Festa de inauguração da TV Lagoa Digital. Oferecimento de Nis Eletromóveis, o dono do menor preço. Eletrolacente, elegância e economia para o celular. Móveis Casini, fazendo parte do seu dia a dia. Caça Branca Construções, construindo com você. Bela Grif, elegância e beleza. Aulicé, Rua Pau Brasil, Panificadora, que delícia, e Comercial Pereira. Magazine Floriano, móveis e eletrodomésticos. Jotas importados e variedades. Lojas Acredi Norte Móveis, você em primeiro lugar. CMA Vistão, Eló e Aurinete, Casa do Frango, Mariel e Marquinho, Trilha do Cevejinha, Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Comercial Ebenezer, Timba Itamar, doutor Tiago Tardelli, doutora Jairiana, IJM Gravações, gravando com qualidade.